Estamos vivendo a maior revolução cultural, criativa e comportamental da história da humanidade. O poder de determinar o que as pessoas devem pensar não está mais nas mãos das empresas de mídia. Se expressar e ter audiência não está mais ligado a poder econômico. A internet deu voz para quem antes ficava quieto. O anônimo se mostrou para o mundo e virou gigante. Viramos protagonistas das nossas próprias vidas. Estamos quebrando paradigmas na comunicação e na cultura. Fazendo ruir sistemas antigos que já não faziam o menor sentido. E essa revolução está na mão dos creators. Ou seja, blogueiros, youtubers, snapshatters, instagramers, viners e toda a sorte de criadores de conteúdo digital que estão construindo um novo mundo. Minha opinião, obviamente, meio brincada, claro, né? Mas o que é ser um creator? O que significa ser precursor de um movimento criativo, ao mesmo tempo em que se tenta acontecer, ganhar dinheiro, ser profissional, a ponto de até inventar novas profissões? A chave para a gente entender o nosso tempo é a gente ver que cada plataforma tem um destino. E esse destino não é o original para o qual ela foi criada, mas no que ela se transformou através do uso. Cada pessoa que usa uma plataforma, seja o Twitter ou o Facebook, ela modifica aquilo. A intenção nesse momento é que a gente tenha os melhores produtores de conteúdo, os produtores de conteúdo que tenham uma voz super definida, uma capacidade de produzir com qualidade. A internet é muito rica de conteúdo e o brasileiro gosta de participar de tudo, não só de rede social, mas também de produzir conteúdo. Obrigado a todos os leitores que mandaram aí imagens, Photoshop. Quase chorei de tanta alegria, porque eu ia poder fazer as coisas que eu já fazia naturalmente, só que ganhando dinheiro, e aí depois disso eu comecei a monetizar o canal, e aí já ganhava uma coisinha com o YouTube, e aí depois com o Merchan. Se você ainda acha que tudo isso é uma modinha, aí vão alguns números que mostram o tamanho desse novo mercado. A cada minuto, o YouTube recebe 500 novas horas de vídeo. Já são mais de 100 canais no Brasil, com mais de 1 milhão de inscritos. O maior deles, sozinho, tem metade da audiência da TV a cabo. O blog Não Salvo tem 270 mil leitores por dia. Uma circulação só um pouco menor do que o maior jornal do país. E como explicaram o YouTuber Tim, que está há mais de 35 semanas na lista de livros mais vendidos do Brasil? Como eles se tornaram tão influentes para audiências cada vez maiores? O que faz desses creators uma referência para milhares de pessoas? Acho que a maneira de você construir personalidade, de você conquistar essa audiência e transformar em um público fiel, fazer ela voltar, é você colocar a sua opinião, porque quanto mais pessoas se identificarem com o que você tem a dizer, mais pessoas vão querer voltar e vão se tornar uma audiência fiel. Para nós foi muito importante saber também adaptar o formato de conteúdo aos trends. Foi interessante isso para a gente para se manter relevante. É muito difícil você agradar uma grande audiência sem perder a sua essência. Eu acho que quem tem audiências grandes demais tem pouca essência, no caso. Esse tempo todo que eu faço vídeo para a internet, eu busquei ser o mais transparente possível e encarar o negócio como uma espécie de arte que eu faço lá. Hoje, os creators se tornaram grandes influentes da cultura e do comportamento. E daí viraram marcas e então empresas. Mas como essas pessoas transformam talento em negócio? Desde que eu comecei a fazer vídeo, eu nunca consegui botar preço na arte, né? Porque o que eu faço é arte. Então eu nunca consegui falar, ah, eu tenho esse valor, para fazer isso eu tenho esse valor. Uma network em si não pode representar sozinho os criadores. Eles têm também que construir a sua marca própria ao longo do ano, ao longo dos vídeos, dos episódios que eles publicam. E os produtores que mais vão ter sucesso vão ser os que entenderem que o ofício de produzir conteúdo é diferente do de distribuir, do de gerar valor para ele. E cada vez mais a gente vai ver essas equipes de um homem só se transformando em redes de pessoas, cada um sendo especializada. Na etapa importante do processo para que isso ganhe algum tipo de valor. Hoje o creator não é só o talento, ele também é o empresário, ele também é o produtor. Por isso que essa discussão fica complexa. Se ele exercesse só o papel que lhe cabia no século XX, que era ou entregar a sua obra para alguém produzi-la, ou estrelar uma obra, essa discussão teria outro encaminhamento. Essa grande confusão que a gente está é justamente por causa desse multipapel que o creator faz. Fala uma troca, né? Então, de acordo com a adequação de cada trabalho, de cada campanha, a gente vai adaptando, entendeu? Eu não consigo fazer sozinho. Eu acho legal ser representado por alguém que manja. Mas e aí, quem manja? Precificar o trabalho desses creators não é simples. Quanto vale a sua audiência engajada? Como transformar fãs em negócio? Como explicar para as marcas que na internet, número não é tudo? Produtores de conteúdo, de fato, se tornaram marcas. Isso está claro. Mesmo porque no YouTube, o importante, na verdade, é o criador e como ele se conecta com as pessoas com quem eles falam. Então, a pessoa é mais importante do que o canal dela, com certeza. Que é isso que a gente precisa apresentar para o mercado para convencer cada vez mais diretores de marketing que os criadores de conteúdo são os novos influenciadores. Quando uma marca te traz um conteúdo, ela tem que saber que você tem que saber manipular o conteúdo para entregar. Não da forma que ela trouxe, mas da sua forma, que vai ficar melhor e vai ter uma receptividade melhor para o público. Os criadores têm a liberdade de criar que a gente não tem. A gente tem que seguir policies das marcas, a gente tem um objetivo de negócio pré-estabelecido. Então, a gente acaba tendo que navegar dentro do ambiente mais controlado. Os criadores estão acostumados com um tipo de linguagem. as marcas não sabem lidar com essa linguagem. Elas tentam chegar próximo com algum tipo de publicidade que também está completamente errado e ela não conversa com o conteúdo que está sendo criado. Está uma grande zona, na verdade. Não existe conteúdo sem engajamento. Porque, na verdade, conteúdo sem engajamento é só preenchimento. É sobre confiar essa voz. Então, por que o engajamento importa é sobre a confiança. Se você tiver o mesmo apresentamento, de novo e de novo e de novo, é uma apresentação. Mas se você tiver uma apresentação que é baseada para uma audiência, então as audiências podem contextualizar o que está sendo vendido e recebê-lo mais warm. Já foi o tempo em que ser famoso na internet era como ser rico no banco imobiliário. O maior youtuber do mundo faturou 7,4 milhões de dólares no ano passado. Meu nome é... Já o Não Salvo ganha 7 dígitos por ano. E a Kéfra, fenômeno cultural do momento, passou a faturar 6 dígitos mensais em 2015. É o real business. A influência cultural, comportamental e mercadológica desses creators nunca foi tão grande e tão palpável. Ser creator é ser gente comum, gente de verdade, se expressar de um jeito autêntico. É fazer conteúdo de cara e alma lavada, livre de estereótipos. Essa galera tem opinião, discute, ensina coisas, inspira e entretém. E faz tudo isso sob uma perspectiva humana e muito real. Não é um trabalho baseado no que alguém numa sala acha que é um millennial ou qualquer outro target que precisa ser atingido. Ser creator é ser protagonista ativo da nossa história, não mais um mero espectador. E é por isso que é tão foda. A parceria entre marcas e produtores de conteúdo é essencial para que esse ecossistema se desenvolva e fique mais diverso e cada vez mais profissional. A Bradesco já fez coisas muito legais com o Pedrinho Fonseca, com o Luba, com o Lucas Rangel. É um trabalho muito mais de cocriação do que, tipo, dar um texto ou dar uma pauta. Então eu acho muito importante, muito especial, esse cuidado que o Bradesco tem quando vai trabalhar com os produtores de conteúdo. E aí E aí E aí E aí